Antes eu queria convidar a Franciele pra vir aqui um pouquinho, que ela é educadora financeira e ela vai dar dicas bem legais pra gente usar o décimo terceiro, dicas objetivas pra gente fazer a coisa certa, né Fran? Vamos dar uma olhada, por gentileza. Pense, pense, medite, medite sobre o seu décimo terceiro aí, viu? Porque ó, tem que meditar. Primeiro de tudo, aquilo que você falou. Tem dívida? Paga. Paga e paga total. Que nem o nosso amigo Kiki casou. Exatamente, vai pagar total, ok. Vai se livrar do problema. Tá, meu amigo casou aqui, com a Jéssica, tá cheio de dívida do casório, tem que pagar. Quita tudo. Quita e começa 2019 em uma vida nova. Certo, mesmo se depois chegar em janeiro e tiver apertadinho de novo, pelo menos não tá com dívida. Não tá com dívida, claro que tem que pensar em janeiro, tem IPVA, IPTU, quem tem criança, tem material escolar, rematrícula, né, muitas vezes que acabou não fazendo durante 2018, faz a rematrícula em janeiro. Então é importante sim pensar nisso, né? Então vê a dívida, vê o que vai vir também futuramente. Não é? E o resto Deus proverá. Vamos lá. Mais ou menos. Próximo, antecipe parcelas. Ah, se a pessoa tem um financiamento, alguma coisa assim? Sim, é uma opção, porém é interessante você ver o desconto que você tá tendo de juros nessa antecipação, né? E também, antes de antecipar, é bom que você analise se esse dinheiro não vai fazer falta pro início do ano. Porque de repente você antecipa por conta de uma dívida futura, que ainda nem veio, né? Vai ser daqui 12 meses ou 24. E vai passar apertado em janeiro. Então é importante analisar, é uma opção sim. Se tiver tudo certo sua vida financeira, vai passar dezembro aí, ok, presente, ceia, talvez viagem, né? Chega janeiro, já tá organizado o IPVA, os impostos que vêm. Aí pode parcelar. Então você pode antecipar porque, de repente, o desconto que vai ter vai compensar você fazer isso e vai antecipar o pagamento dessa dívida. Faz a continha na ponta do lápis, vai ver o que vale mais a pena. Próximo. Guarde pra janeiro. É isso que você falou agora. Não se esqueça que janeiro tá aí e janeiro vem com tudo, né, gente? Que negócio, passou o Réveillon, todo mundo esqueceu, né? Do amor, da paz, da união, da prosperidade, os boletões chegam e aí, né? Então guarde pra janeiro. Próximo. Reserva de emergência. Ah, isso é muito bom. E aí, hein? É muito importante reserva de emergência, né? A grande parte das pessoas acabam não tendo essa reserva e aí quando acontece algum imprevisto durante o ano, se vê grego, né? Como diz, né? Se vê em dificuldades. Então quem não tem uma reserva, é importante que construa. Uma forma é utilizando o décimo terceiro ou às vezes parte das férias, né? Que tem que o pessoal também acaba recebendo durante o ano, pra construir essa reserva financeira. Poupança? Se for um dinheiro que você vai usar, essa reserva normalmente a gente coloca em liquidez diária. Poupança ou uma aplicação que você consiga resgatar de forma fácil, ok. É pra isso que ela serve. Porque é emergência, você não pode ficar preso com esse dinheiro lá. E é interessante falar de reserva de emergência que ela, o ideal pra se construir é que ela seja em torno, né? De seis vezes o seu salário mensal. Olha só, isso muitas pessoas não sabem, né? Também não sabiam. Então, se você ganha dois mil, por exemplo, é ideal que você construa uma reserva de emergência, por exemplo, de doze mil reais. Doze mil reais. Então, ela faz mais uma contínua legal. Mas pra quem não tem nada, gente... É um objetivo. Não desanime, né? Começa com mil reais. Vai juntando durante o mês e vai construindo. Esquece esse dinheiro lá. Isso traz tranquilidade pra você tomar decisões financeiras durante todo o ano. Quando você tem essa reserva consolidada. É muito importante. E a última dica... Gaste com moderação. Ah, com certeza. Gastar com moderação é importante. Porque tem gente que não pode ver uma graninha na mão que... É, e aí já se empolga com promoção, com parcelamento, né? Então, sempre olhar o que você quer, planejar. Como educadora, eu sempre falo, organize os seus objetivos durante o ano. Então, coisas de que você vai querer comprar em curto prazo, até um ano, coloca lá como objetivo. Mede o prazo, que são dívidas que acabam sendo até 10 anos. E longo prazo, mais de 10, né? Então, quando você pensa nessa forma de gastar, que você já tá se organizando, você gasta com moderação, porque você sabe o que você quer. Qual é o próximo passo? Porque não tem nada pior do que você gastar e depois se arrepender, né, gente? Exatamente. Nossa Senhora.